Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote e Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo II. Hoje, nós vamos fazer uma aula síncrona com minha turma de Cálculo II aqui da Universidade Federal da Paraíba. Vamos fazer inúmeros exercícios, tá? Que vão servir de modelo para que vocês possam exercitar em casa e fazer com mais facilidade. Então, vamos fazer muitos exercícios sobre integração por partes. Espero que você goste e fique com a gente até o final. Roda a vinheta! Mais uma vez, boa noite a todos. Como de costume, essa nossa aula, eu trago aqui para vocês as dúvidas que me foram enviadas desde a última quarta-feira até hoje. E aí eu selecionei algumas questões para a gente poder resolver aqui, que também vão servir de modelo para vocês resolverem outras, tá? Então, a primeira integral que a gente vai fazer hoje é essa aqui, ó. X exponencial de menos 2X. A primeira integral que eu respondi lá no vídeo, né, de integração por partes, eu resolvi X exponencial de X. Aqui, ela está um pouquinho modificada, né, tá aparecendo menos 2X aqui no argumento da exponencial. E o que é que vai mudar na hora da solução? Não vai mudar, assim, não muda muita coisa, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Ó, da mesma forma, vamos continuar chamando esse cara aqui de U. E o restante aqui vai ser o DV, tá? Então, ó, U é igual a X, isso implica que o DU é igual, eu vou derivar essa função, né, derivada do X dá 1. Então, isso aqui vai dar igual a DX. Já o DV é igual a exponencial de menos 2X DX. Isso implica que Z é igual a integral da exponencial de menos 2X DX, tá? É, só uma coisa que eu já queria deixar uma observação. Na verdade, aqui, ó, eu estou aplicando integral de ambos os lados, certo? Só que aqui, como é a integral do DV, né, sempre a integral vai aparecer V. Então, por isso que eu já não coloco aqui a integral, já coloco o resultado que dá V, tá bom? Aqui não, em geral, a função que a gente vai ter que integrar em X. Então, observe, ó, a diferença é porque agora eu vou ter que integrar exponencial de menos 2X, não é o integral que sai direto, né, ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho. mais, que é uma coisa que a gente sabe superar. Veja, a gente pode fazer essa integral aqui por substituição, tá bom? Então, ó, eu vou chamar, como eu já usei U aqui, eu vou chamar R para ser menos 2X. Então, DR é igual, ó, derivando essa função aqui, né, vai dar menos 2DX, tá? Aí você diz, professor, mas não tem menos 2DX aqui, só tem o DX. Mas não tem problema, ó, esse menos 2 eu passo aqui junto do DR. Então, a gente tem que DR sobre menos 2 é igual ao DX, tá? Pronto, aí beleza. Então, DX eu vou substituir por DR sobre menos 2. Então, isso vai implicar para a gente, ó, que V é igual à integral da exponencial de R vezes DR sobre menos 2. Só que esse 1 sobre menos 2 é uma constante, né? Então, sai da integral. E a integral da exponencial é ela mesma. Então, isso aqui vai dar exponencial de R. Aí eu volto para a variável original, que é menos 2X. Então, isso aqui dá igual à exponencial de menos 2X sobre 2. Sobre menos 2. Opa, faltou um menos aqui. Esse menos eu vou colocar aqui. Tá? Tranquilo até aqui? Pronto. Pronto. Então, agora é só a gente aplicar a integração por parte, né? Ó, a integral de UDV é igual a U vezes V menos a integral de VDU. Tá? Beleza. Então, ó, quem é U vezes V? Bem, U é X e V a gente encontrou esse camarada aqui. Então, vai ficar X vezes menos exponencial de menos 2X sobre 2. menos a integral de VDU. V é isso. E DU é igual a DX. Então, vai ficar o menos exponencial de menos 2X sobre 2. Aqui eu faço a relação do sinal, né? Ó, mais por menos dá menos. Então, aqui vai ficar X exponencial de menos 2X sobre 2. Aqui eu faço a relação do sinal também, ó. Menos por menos dá mais. E esse 1 meio eu tiro da integral. Então, fica mais 1 meio da integral da exponencial de menos 2X. DX, tá? Só que observe, ó, que essa integral que apareceu aqui é essa que a gente já calculou aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente foi a calvê. E o resultado dela deu esse. Então, isso aqui vai dar igual a menos X exponencial de menos 2X sobre 2. Mais 1 meio e multiplica menos exponencial de menos 2X sobre 2. Mais a constante. Tá? Agora, é só fazer aqui, né? Ó, mais por menos. Vou ter aqui esse primeiro termo. Mais por menos dá menos. 1 vezes exponencial dá exponencial. E 2 vezes 2, 4. Mais a constante. Pronto. Então, observe que essencialmente é o mesmo cálculo que eu fiz lá no exemplo. A questão é que agora, para encontrar o G, né? A gente tem que fazer um... Uma integralzinha usando substituição. Tá certo? Mas a ideia segue a mesma. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Professor, nessa parte que o senhor multiplica 1 meio, por que não multiplica na constante também? Eu poderia multiplicar também, sem nenhum problema. Mas, por exemplo, 1 meio vezes a constante é uma nova constante. Eu poderia chamar de outra letra, por exemplo, de K. Então, assim, não se preocupe muito com relação a multiplicar a constante por outra constante. Certo? Quando eu estiver fazendo esse tipo de cálculo, quando você estiver fazendo esse tipo de cálculo de integral. Porque, inclusive, veja bem. A gente pode fazer, inclusive, o cálculo da primitiva todinha. E, quando chegar só no final, a gente dizer que a integral é essa parte mais uma constante. Porque, de fato, o que a gente está buscando é uma primitiva. Aí, quando a gente achar essa primitiva, basta a gente somar a constante para a gente poder achar a integral indefinida. Tá certo? Tá certo. Mas, porque você está certinho. Viu? Você está certíssimo. Mas, se eu fosse colocar que aqui fosse uma outra coisa, aqui teria que ter um cocheio também, né? Esse 1 meio iria multiplicar esses téssicos. Leio isso nesse caso aqui, né? Que eu usei R. É porque, na mesma conta, eu já estava chamando o U de alguma coisa e V de outra coisa. Aí, por exemplo, se dentro do cálculo de V eu chamasse isso aqui de 1, aí ficaria confuso, né? Porque eu estaria com duas mudanças chamando de U, entendeu? Aí, nesse caso, você pode chamar qualquer outra letra, né? No caso aqui, eu escolhi R. Agora, por exemplo, passado esse primeiro passo, né? Digamos que eu volte, apliquei aqui a integração por parte e aqui eu preciso agora fazer uma nova substituição. Digamos que eu preciso fazer uma nova substituição. Aí, não tem problema em eu voltar a utilizar U, V ou R de novo, tá certo? Agora, como era exatamente na substituição, né? Que eu estou fazendo aqui, inicial, aí ficaria confuso, né? Eu chamar U de duas coisas diferentes, tá bom? É só tomar um cuidado mesmo. Ficou claro? Professor, e como a gente reconhece ali que precisou do método de substituição? Pronto. Pra calcular o V, não é isso? Vou ter assim. Quando eu fui pegar o V, eu não fiquei com a integral da exponencial de menos 2X, foi? Essa integral a gente não sabe calcular direto, teoricamente, tá? A gente sabe integrar a exponencial de X, né? Porque a integral da exponencial de X é ela mesma. Agora, assim, aí por isso que a gente aplica, primeiro aqui, a substituição, pra poder a gente chegar, ó, no cálculo da exponencial pura, né, ó. Exponencial de R, a gente sabe. A integral é ela mesma. Tá certo? Aí por isso que a gente tem que aplicar a substituição. Agora, você pode, né, a partir de sua percepção, observar o seguinte. Sempre que o argumento da função está multiplicando uma constante, certo? A integral, ela sempre vai aparecer isso. Ou seja, qual a integral da exponencial? Como se eu fosse a integral normal ela aqui. Seria exponencial de menos 2X. Certo? Aí o fator de correção, ele aparece no denominador. Que é justamente esse número que está multiplicando o argumento. Por quê, professor? Porque como é que eu verifico que essa função é primitiva dessa? Não é derivado? Aí quando eu derivo exponencial de menos 2X, ó. Quando eu derivo isso aqui, isso aqui vai dar ela mesma, né, vezes a derivada do argumento. Só que quando eu derivo isso aqui com relação a X, dá menos 2. Então, essa função, ela não é uma primitiva para essa. Não, porque deu esse menos 2. Aí eu vou e divido, ó, pelo menos 2. Aí compensa. Certo? Então, sempre que só multiplica a função que a gente já conhece a integral no argumento, basta a gente fazer a integração normal e dividir por essa constante. É um atalho, certo? Mas, assim, você pode fazer isso se você tiver segurança de fazer. Agora, se você tiver alguma dúvida, aí você vai e faz pelo método de substituição. Tá bom? Bem, tem uma outra integral que me foi enviada que é parecida com essa. Eu vou só indicar aqui para vocês como é que faz. Porque ela acaba sendo um pouquinho diferente, tá? Veja, essa integral, ela é bem semelhante. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a distributividade, né? Vou sair multiplicando todo mundo aqui pela exponencial e vou usar a propriedade que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai ficar, ó. Integral x ao quadrado vezes exponencial dx mais integral 2x exponencial de 7x mais a integral da exponencial de 7x dx, né? 1 vezes 0, dá ela mesma. Então, a gente quebra no cálculo de 3 3 integrais. Observe, ó, que essa aqui, um particular do meio ela é quase a mesma coisa da que a gente resolveu no item 1. Tá bom? Então, você vai resolver usando a mesma ideia. O conselho que eu dou é que você saia quebrando cálculos auxiliares, né? Chama aqui de j l e k essas integrais. Aí, vocês fazem o cálculo separado, tá? De uma forma bem organizada e no final você junta as soluções. Essa aqui você vai fazer, né? Por uma substituição, sim. Chama 7x de u. Essa aqui semelhante ao exercício anterior. Aí, essa daqui, observe que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque a gente vai ter que aplicar duas vezes a integração por parte. Ó, vou fazer só esse pedaço aqui da j, tá? Que é o que vai mudar um pouquinho com relação ao exemplo anterior. Então, j é a integral de x ao quadrado exponencial de 7x dx dx Ó, nesse caso aqui eu vou chamar de u pra ser x ao quadrado e esse restante aqui pra ser o dv. Aí, você pode perguntar por quê, né, professor? Você vai chamar esse cara de u e esse restante dv. É o seguinte, porque a gente sabe que é exponencial, a integral dela é ela mesma. Então, digamos, isso aqui a gente sabe integrar, facilmente. Esse aqui a gente também sabe, mas a ideia é que a gente caia numa integral simples. Então, veja, o u, quando a gente aplica a regra de integração por parte, né, ó, a gente tem u dv, né, é igual a u vezes v menos a integral de v d u. Observe que o que aparece aqui é a derivada da u, né, vai aparecer a derivada da função que eu tô chamando de u. Então, quando eu escolho x quadrado pra ser u, quando eu aplicar a integração por partes, vai aparecer a derivada dela. Então, essa potência aqui, ela vai diminuindo até chegar ao ponto que isso aqui vai desaparecer, esse termo que tem o x. Aí, pronto, aí eu vou ficar com a integração da forma exponencial, que é uma coisa que a gente tava fazendo, tá bom? Então, ó, u é x ao quadrado, então, du, eu vou derivar x ao quadrado, vai dar 2x dx, tá? E o dv é o que sobrou. Exponencial, de 7x dx, então, implica que o v é igual à integral da exponencial de 7x dx. Aí, pra achar v, né, ou você aplica a substituição, aqui, ó, chama o r r de 7x e acha quem é, ou você usa essa dica que eu falei, né, ó, como eu tô só multiplicando aqui uma constante, então, isso aqui, na verdade, vai dar exponencial de 7x sobre 7, tá? Se você quiser verificar se tá correto, é só derivar, derivando isso aqui, ó, derivado da exponencial de 7x da ela mesma, vezes a derivada do argumento, que é 7. Aí, esse 7 cancela com 7 denominador, e aí vai recair na exponencial de 7x, tá bom? Mas, se você não tem segurança pra fazer dessa maneira que eu tô fazendo direto, aí você faz o cálculo com calma, igual a gente fez no exemplo anterior, chama esse cara de r, né, acha de r, e aí ele calcula a integral da exponencial de r dela mesma, tá bom? Beleza, então, ó, feito isso, a gente já pode aplicar aqui a forma da integração por partes, então, o j vai ser igual a u vezes v, x quadrado vezes exponencial de 7x sobre 7, menos a integral de v du, que é exponencial de 7x sobre 7, du aqui, deu 2x, dx, 2x, dx, tá? Beleza, ó, 2 sobre 7 é uma constante, eu vou tirar da integral, então, isso aqui vai ficar x ao quadrado exponencial de 7x sobre 7 menos 2 sobre 7 integral, esse x que tá aqui, eu vou só colocar ele na frente, tá? Tô usando só o fato do produto ser como o tapinha. Tá bom? observa que interessante, né, ó, eu recalho nessa integral aqui, ó, só que eu terei que tirar esse 2 aqui, né, ó, eu fico com essa mesma integral, ó, de L. Tá bom? Inclusive, você já vai só vir num cálculo só, aqui. Então, vamos lá. eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Se eu faço, eu não faço. Tá bom, vamos lá. Então, nossa integral i, porque o problema é espaço, né, no quadro, mas vamos lá. Então, nossa integral i, ela vai ficar o quê? x quadrado exponencial de 7x sobre 7 menos 2 sobre 7 integral de x exponencial de 7x dx mais esse 2 aqui, ó, eu vou tirar da integral. 2 integral de x exponencial de 7x dx mais a integral da exponencial de 7x dx. tá? Pronto, ó, aí esses dois caras aqui, eu coloco a integral em evidência. Então, veja, eu tenho 2 sobre, menos 2 sobre 7 mais 2. Eu tiro o mínimo, né, aqui, ó, entre 1 e 7, tá bom? Então, esse aqui vai ficar x ao quadrado exponencial de 7x sobre 7 vou tirar o mínimo aqui. O mínimo é 7, 7 dividido por 7 dá 1, 1 vezes 2, no caso, 1 vezes menos 2, menos 2, né? 7 dividido por 1 dá 7, vezes 2, 14, mais 14. integral de x exponencial de 7x dx. Tá? Mais esse pedaço aqui, integral da exponencial de 7x dx. pronto. Então, isso aqui vai ficar igual a x quadrado exponencial de 7x sobre 7. Fazendo a conta aqui, né, vai ficar mais 12 sobre 7. Integral de x exponencial de 7x dx mais a integral da exponencial de 7x dx. Tá? Pronto, pessoal. Ó, aí eu vou deixar agora como um exercício para vocês. Então, vocês precisam calcular essa integral x exponencial de 7x dx e a integral da exponencial de 7x que é por substituição. Quando você aplicar a integração por parte nesse pedaço, vai aparecer uma integral igual a essa. Tá bom? Aí você junta com essa e faz um cálculo só. Mas, essa aqui, ó, a ideia é a mesma do exercício 1 da aula de hoje. Você compara e vai e resolve. Tá bom? E esse aqui é só aplicar a substituição. E assim, para a aula não ficar repetida, quando for algum integral que é a mesma ideia de alguma coisa que a gente já fez, eu vou deixando para vocês fazerem como exercício para vocês praticarem. Professor, essa resolução vai entrar na nova nota da aula? Vai, eu vou colocar ela completa no PDF. E a gente compara a nossa resposta para ver se a gente percorreu o caminho correto. pronto? Beleza, perfeito. Viu? Pode deixar que vai estar lá a resolução completa de todas as questões. Bem, um outro exercício que foi enviado para mim foi esse aqui. Integral de x seno de 5x. Tá? Novamente, né, eu fiz um exercício semelhante para vocês já. O que é que muda? O que muda é porque aqui no seno agora não está aparecendo só seno de x. Está aparecendo seno de 5x. Mas, é bem semelhante ao exercício 1 que a gente fez hoje trocando a função exponencial pela função seno. Tá? Então, aqui é a mesma ideia. Vou chamar esse cara aqui de u e esse cara aqui e o restante para ser o dv. então, u é x o que implica que o du é igual ao dx, né? Derivado de x dá 1 então dá igual ao próprio dx e o dv é o seno de 5x dx que implica que v é igual à integral do seno de 5x dx. Pronto. Aqui, novamente, vou usar uma substituição para poder fazer a conta. Mas, vamos ver se vocês entenderam a dica que eu dei. Sem usar a substituição, quanto é que seria a integral de seno de 5x? se vocês pegaram aí, se alguém pegou minha dica. Seria o menos cosseno de 5x, não é isso? Menos cosseno de 5x e o termo de 5x eu colocaria o 5, o denominador, certo? Isso, exatamente. Exatamente. Certo? Então, primeiro você pensa na integral do seno. Qual é a integral do seno? Menos o cosseno, né? Então, fica menos o cosseno. Só que do jeito que está. Aqui, 5x. E aí, para compensar esse 5 que está aqui, você vem e divide por 5. Então, isso aqui é sempre. Sempre acontece isso. O número que está multiplicando o argumento, ele tem que aparecer dividido justamente para compensar esse 5 quando você deriva usando a regra da cadeia. Mas, vamos fazer aqui com calma, certo? Ou seja, professor, se eu não tivesse seguro para fazer isso aqui, aí você faz por substituição. você... você vem, chama... Aí, aquilo que eu falei, eu já estou aplicando o u e v aqui para substituições. Então, não faz sentido eu chamar u de novo. Aí, eu estou escolhendo o r para ser 5x, que é o argumento que está lá. então, o dr derivando isso aqui, vai dar 5 dx. Só que aqui não tem 5 dx, é esse 5, eu faço dividindo. Então, fica dr sobre 5 igual a dx. É o enxamento 5 que vai aparecer ali, no denominador. Então, quer dizer que v é igual à integral do seno de r dx dr sobre 5. Aí, esse 5 é uma constante, sai da integral, fica 1 sobre 5. E a integral do seno é menos o cosseno de r. Pronto, aí eu volto para a variável original. Então, vai dar menos cosseno de 5x sobre 5. Tá bom? Então, assim, eu estou dando uma bíblica, porque às vezes você está em uma prova, você já economiza de fazer esse cálculo aqui. Mas, de novo, se você não tem segurança em fazer, é preferível que você faça o caminho completo. Melhor você fazer correto do que tentar pegar um atalho e acabar cometendo algum erro. Beleza. Pronto, agora a gente aplica a forma da integração por parte o dv é igual a u vezes v menos a integral de v d u. Então, isso aqui vai dar igual u vezes v. Vai ser u que é fi vezes v que é esse cara aqui. Então, vai ficar fi vezes menos cosseno de 5x sobre 5 menos a integral do v du. Integral de menos cosseno de 5x sobre 5 vezes v du. só que o du é o próprio dv. Então, isso aqui vai dar igual a relação sinal. Mais por menos menos fi cosseno de 5x sobre 5 menos por menos mais esse um quinto que sai da integral. Aí, eu fico com a integral do cosseno de 5x dx. Tá? Ó, é uma integral semelhante àquela só que agora envolvendo o cosseno. Aí, eu posso fazer, né? Ou uso de substituição ou já uso, faço a conta diretamente usando a dica, né? Aí, eu olho que é a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno, né? Então, isso, cosseno de 5x sobre 5 mais um quinto vezes a integral do cosseno é o seno de 5x. Só que, para compensar esse 5 que tem aqui, eu vou dividir mais a constante. agora, só fazer a conta. Menos x cosseno de 5x sobre 5 mais por mais dá mais 1 vezes o seno dá o seno mesmo e 5 vezes 5 vezes 5. tá bom? Aí, isso aqui, a medida que você vai praticando, você vai se habituando, aí você começa a fazer com naturalidade, faz com que você acabe economizando o tempo, né? Porque, senão, você tem que aplicar uma substituição para poder resolver essa integral aqui. Então, de novo, aqui, nessa questão aqui, né? Porque sempre eu acho que o que fica mais assim na dúvida, né? Na gente é como é que eu vou saber escolher qual é a função que eu vou escolher para ser o e qual é a função que eu vou, né? O restante vai ser o dever. Como é que eu faço para saber isso? Pronto. Esse exemplo aqui, ele mostra bem um sentimento que você pode ter, certo? dentro das questões. Veja. O que é mais fácil? Pega o LN de X aqui. O que é mais fácil você fazer? É você integrar o LN de X ou você derivar o LN de X? O que é que você sabe? O que é que vocês sabem de cabeça fazer? Derivar. Derivar. Derivar, né? porque o LN de X é derivado é um sobre X. Isso. Agora, para integrar o LN de X foi inclusive como exemplo que eu fiz nas gravações a gente teve que usar a integração por parte para poder integrar o LN de X. Então, você pode mais ou menos inicialmente na hora de escolher se você já conseguiu visualizar a solução você escolhe a função para ser U aquela que você é mais fácil derivar do que integrar. Porque o que fica para ser o DV a gente vai ter que integrar. E raiz de X é X elevado a 1 meio e a gente sabe integrar de forma fácil. Então, pronto. Essa vai ser a escolha. Eu vou chamar esse cara para ser U e o rechante para ser o DV. Então, U igual ao LN de X que implica DU igual derivado do LN é 1 sobre X DX. E o DV é o que sobra. Aí o X DX. Então, quer dizer que V é igual a integral. eu já vou transformar. Raiz de X é X elevado a 1 meio DX. Alguém ainda tem dificuldade com relação a isso? Quando é alguma raiz aqui para transformar a potência ou já está tranquilo? Por exemplo, se eu tivesse assim raiz 4 de X ao cubo. presente isso aqui ia ficar a potência que está aberta ela fica no numerador e a do radiciano fica no denominador. Certo? Então, sempre é dessa maneira que você transforma uma raiz nessa forma de potência. Tá bom? é aquela que eu vou dizer que quem está na sombra vai para o sol e o sol vai para o sol e o sol vai para o sol. Isso, exatamente. Tá bom? Pronto. Então, eu transformei aqui, porque a raiz quadrada quando não tem é porque aqui é 2 e a potência que não está aparecendo é 1. Então, fica X elevado a 1 meio. Pronto. é integral de X elevado a 1 meio. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Quando há mais de um elemento na raiz e com espante diferente, fica como? Aí fica feio, né? Aí fica feia a coisa. Não tem muito como assim eu lhe dizer, sabe, José Monteiro? Depende do exercício. Tem que ver a integral e um exemplo mesmo, não é assim? Esse caso aqui, como é que fica? Se você tiver pode tirar a raiz. Ah, você diz para transformar assim, né? Pode também. Agora, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, você diz assim, né? Digamos que a gente tenha raiz cúbica de X mais 1 ao quadrado. Bem, se for isso aqui, posso. Eu posso fazer do mesmo jeito, ó. X mais 1. Aí, essa potência sobe e essa que está aqui, 10. Agora, se tivesse assim, ó, X ao quadrado mais X. Aqui eu poderia tentar fazer uma outra coisa, mas, enfim, isso aqui eu não posso fazer isso. X elevado a 2 terços mais X elevado a 1 terço. Tá? Isso aqui eu não posso fazer. mas aqui eu posso. Tá? Era essa a pergunta? Tá, pronto. Show. Inclusive, vai ter um exercício que vai ser uma coisa parecida com essa. Não vai ser só o X. Vai ter X mais alguma coisa. A gente vai ver o próximo exercício. Pronto. Então, bem, a integral de X elevado a 1 meio, né, a gente vai somar 1 aqui, né? Então, vai ficar X elevado a 1 meio mais 1 e a mesma coisa aparece no denominador, né? 1 meio mais 1. Aí, eu vou fazer do jeito que eu gosto de pensar, né? 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, ó, essa conta aqui vai ficar V igual a X elevado a 1 meio mais 2 sobre 2 sobre 1 meio mais 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar X aí aqui soma, né? Então, 3 sobre 2. Aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês. No denominador vai ficar a mesma coisa, né? 3 sobre 2. Vai ficar 3 sobre 2. Depois você vai usar, né? Fração sobre fração, multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. Só que, veja bem, sempre que você estiver fazendo essa integral aqui da potência, certo? Em que o que está no numerador é igual ao que está no denominador, sempre o que vai aparecer aqui é o inverso da potência. Ou seja, aqui vai aparecer, na verdade, 2 terços. tá? Porque, ó, vou fazer aqui embaixo só para a gente visualizar. Eu estou, ó, com X elevado a 3 meses, né? Que a gente fez a conta. E aí, aqui vai ficar também 3 meses. Aí, aqui eu divido por 1, né? Aí, eu fico a fração sobre fração. Dividido por 1 aqui não é na potência, não, tá? é o X aqui. Dividido por 1. Então, eu tenho uma fração sobre outra. Aí, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Tá vendo? Aí, o que vai aparecer é 2 terços vezes X elevado a 3 meses. Então, isso sempre vai acontecer. Tá bom? Aí, para você não ter que estar fazendo nesse procedimento que vai você fazer mais cálculos, né? Você faz só o cálculo da potência. Pronto. Aí, você achou. O que você achar aqui, o que vai aparecer multiplicando proveniente do denominador é o inverso. Tá bom? Aí, você já agiliza os seus cálculos. Estou dando um monte de dica, né? Para vocês agilizarem os cálculos para quando for na hora da prova não perder tempo. Tá bom? Mas, assim, sempre tudo com calma e com segurança. Tá? Por isso que é importante fazer nos exercícios que aí vocês vão ganhando segurança em fazer isso. Beleza. Então, a gente achou aqui quem é o V, agora aplica a integração por parte, né? integração de U de V é igual a U vezes V menos a integral de V de U. Tá? Então, isso aqui é igual U vezes V. Então, vai ficar LN de X vezes 2 terços de X elevado a 3,5. e não se preocupe de estar voltando isso aqui para a raiz, não, tá? Só lhe dá trabalho. A não ser que seja alguma questão de marcar que aí você tenha que estar aparecendo lá a raiz e aí você volta, mas não deixa assim mesmo, tá? Menos a integral do V de U, né? Então, aqui menos a integral de 2 terços de X elevado a 3,5 e o de U é 1 sobre X de X. 1 sobre X de X. Beleza. Então, isso aqui vai dar igual a 2 terços de X elevado a 3,5 vezes o L de X. Ó, só um detalhe aqui, né? Essa ali, pessoal, porque você inverteu aqui. Bem, é um produto, né? O produto é computativo, eu posso inverter. Mas, de fato, quando a gente está trabalhando com logaritmo ou com a função seno, cosseno, alguma função trigonométrica, para a gente ser mais cuidador, o ideal é que a gente bote um parênteses aqui, né? Porque, para quem olha depois, pode gerar uma dúvida, né? Assim, é logaritmo de X vezes isso ou é só logaritmo de X? Então, quando você bota o parênteses, né? Principalmente quando você escreve alguma coisa depois do logaritmo. Então, sempre que você escrever alguma coisa depois do logaritmo, do seno, do cosseno, o ideal é que você coloque o parênteses, no argumento da função para você não gerar dúvida para aquela pessoa que vai olhar a sua questão depois, tá bom? Mas aí, beleza, quando eu invento aqui aí não tem estresse, porque não tem ninguém aqui. Então, eu sei que é só o logaritmo de X. Mesmo assim, né? Vamos pegar por preciosismo. aqui eu vou tirar a constante menos dois terços. Observe que aqui, ó, eu vou fazer uma simplificação, né? Aqui eu tenho X elevado a 1. Então, isso aqui vai dar X elevado a três meios menos 1. Deixei. Tá? Estou fazendo uma divisão, né? Mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. É isso que eu estou fazendo aqui. Regra da divisão aí. Mesma base. Então, aqui vai dar dois terços. X elevado a três meios L e N de X menos dois terços. veja, um, né? Como eu já coloquei aqui, é dois sobre dois. Então, aqui vai ficar três menos dois. Ou seja, eu vou voltar para X elevado a um meio. Que é a integral que a gente já fez a conta aqui, ó. Tá? Então, eu vou usar a conta que a gente já fez. Então, dois terços. X elevado a três meios L e N de X menos dois terços vezes dois terços X elevado a três meios mais a constante. Tá bom? Pronto. Agora é só multiplicar essas constantes para a gente chegar no resultado final. Então, dois terços X elevado a três meios do L e N de X menos por mais menos quatro sobre nove X elevado a três meios mais uma constante. Tem uma questão que me perguntaram ela ela nem é por integração por parte não, sabe? A gente resolve por substituição. Mas eu vou fazer aqui. Ó. Em geral, quando a gente pega um exercício que está somando no numerador, a ideia é a gente quebrar ela na soma de duas frações. Certo? Então, eu vou escrever isso aqui como sendo a integral da exponencial de um sobre X sobre X ao quadrado mais a integral de dois sobre X ao quadrado deixe. Deixe-me. Tá? Aí, beleza. Essa integral aqui, né? Integral que a gente está respondendo já. Eu vou colocar o X ao quadrado para o numerador. Essa aqui aparentemente vai dar um pouquinho mais de trabalho. mas veja, aqui, eu até vou fazer, chamar aqui de J para a gente fazer isso separado. Basta a gente aplicar a substituição. Vou reescrever ela aqui. Exponencial de um sobre X sobre X ao quadrado deixe-me. Então, qual é a substituição que eu vou fazer aqui? eu vou chamar o U para ser a potência da exponencial. Por quê? Porque a derivada de um sobre X é exatamente menos um sobre X ao quadrado. Tá? Lembram como é que deriva um sobre X? O que é que eu faço aqui? Faço, professor. Para não haver dúvida. Para derivar, sempre que eu tiver X no denominador, o que você faz é a mesma ideia que a gente faz na integração. A gente coloca esse cara para o numerador. Então, um sobre X é igual a X elevado a menos um. Então, quando eu derivar esse cara, aí eu aplico a regra da potência normal. Bs menos um vezes X. Só que na derivação a gente subtrai um da potência. Então, vai ficar menos um com menos um. Dá menos dois. Aí eu volto para a passão. Então, dá menos um sobre X ao quadrado. É? por isso que dá e já está aparecendo. Só não tem o menos, né? Mas aí o menos não tem problema. Eu coloco ele aqui para o du, né? Ou seja, ali, eu fico com isso, né? U igual a um sobre X menos du é igual a dx sobre x2. Pronto. Então, o J vai ficar igual a integral da exponencial de u du, só que com sinal de menos, né? Aí esse menos eu posso colocar fora da integral já. Que é uma constante, né? Bom, para a integral da exponencial dá ela mesma. Então, isso aqui fica menos exponencial de u que é igual a menos exponencial voltando para a variável original 1 sobre x. Tá? Beleza. Pronto. Essa é a primeira integral já fiz. Eu vou fazer essa outra agora. Vou chamar ela aqui de L. Então, L é igual integral de 2 sobre x² de mais essa daqui. Eu vou tirar o 2, né? Que é uma constante. E o x eu coloco no numerador. Quando eu faço essa inversão, o sinal da potência muda de sinal. Pronto. Aí agora eu uso a forma da potência. Né? Então, isso aqui fica 2, 3, x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, isso aqui é igual a 2 vezes x elevado a menos 1 sobre menos 1. Aí, menos por mais dá menos 2. E o x dá menos 1 para ficar positivo eu coloco o denominador. Tá? Pronto. Logo, nossa integral lá aí, ela fica, né? Menos exponencial de 1 sobre x menos 2 sobre x mais uma constante. Pronto. Você escreveu esse tamanho de letra aqui. Dá para vocês enxergar? Dá sim. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, Raquel está perguntando se quando ela deve usar a alaboração por parte. Então, Raquel, eu até fiz esse comentário à tarde, o pessoal achou que é borrido, mas assim, infelizmente não tem uma resposta. Cada integral você olha para ela e tenta visualizar a forma melhor de você responder. Pode ser que tenha uma integral que você responda tanto usando substituição como usando integração por parte. É muito do que eu falei, né? Às vezes tem essa questão de tentativa de erro. Então, como eu falei, a que salva a gente é a que a gente aplica. Então, pronto. Essa questão anterior, inclusive, que eu respondi, como a gente está nessa parte de integração por parte, eu achei que era uma questão de integração por parte. Aí você já tenta visualizar como é que você vai fazer, mas aí quando você para e pensa um pouquinho, aí você vê que não, que por substituição sai, né? Por isso que eu falei para vocês essa questão de relembrar derivação, porque quando a gente sabe a derivação, está bem fresco na memória, questão de derivação das funções elementares, fica mais fácil da gente enxergar quando dá para usar substituição, porque você já visualiza ali e já vê qual é a função que você vai obter quando você derivar, que foi o caso dessa anterior, por exemplo, ali eu chamei 1 sobre x de 1, mas como eu já fiz muitos cálculos envolvendo 1 sobre x, eu já sabia que a derivada ia aparecer 1 sobre x quadrado, então, é questão de treinamento mesmo, tá? Não tem, infelizmente, não tem nenhuma forma, agora, uma forma de você identificar, digamos assim, agora quando eu vou fazer um tipo de integração e mais duas técnicas, na verdade, que a gente vai ver, que aí é mais fácil de identificar quando você usa ela, aqui eu vou usar essa técnica, já é mais tranquilo do que quando é por substituição ou integração por parte, tá bom? Mas, aqui é, é, tem que carregar os dois japonês, né? Me ajuda e me acuda, para a gente ver qual que resolve nossa solução. Ó, então, vamos aqui, ó, essa, essa questão, eu achei ela bem interessante, né, porque quando a pessoa me mandou, eu fiquei, como é que eu vou resolver, né? Por substituição não dá, ó, veja, você para para pensar, bem, se eu for tentar substituição, eu vou chamar o que está dentro da raiz de u, mas, quando eu derivar, é, vai aparecer um termo de grau 1 só, mas eu tenho um termo de grau 3 aqui, então, não, não vai dar para fazer por substituição direta, né? Aí, você, pensa, beleza, mas, se eu chamar esse cara aqui para ser u, é, eu teria que integrar esse aqui, dv, mais, eu não tenho como integrar 1 menos x ao quadrado, né? Não sem ter um x aqui fora, porque, veja, quando eu tenho isso aqui, ó, aí, beleza, eu consigo integrar, por quê? Porque eu chamo isso aqui de u, aí, quando eu derivar, né, vai cair um grau, o du vai aparecer aqui, 12x, dx, né? Então, o que importa para a substituição não é as constantes, né, o que importa é o grau, observa, aqui eu estou com o grau 12, aí eu sei que quando eu derivar, né, vai cair um grau, aí vai ficar de grau, né? Então, eu consigo aplicar a substituição aqui. Aí, beleza, aí você diz, ah, eu consigo aplicar a substituição aqui, eu consigo integrar isso aqui. Então, você vem aqui, ó, e faz esse, essa arrumação. você coloca x ao quadrado vezes x vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí, beleza, agora, por quê? Porque aí eu chamo esse cara aqui para ser u e esse cara aqui, agora eu sei integrar ele. Vezê. Faço uma substituição e integro. Tá bom? Então, como eu falei, tá vendo? Não tem uma receita. É olhar para a questão e tentar visualizar como é que você pode proceder com ela. muitas vezes você pega um caminho, já cansei de várias vezes tentar por um caminho e não consigo resolver a integral. Aí, tento voltar por, tento pegar outro caminho, né, que é possível. Às vezes, também não dá certo. Às vezes, tem mais de dois caminhos que você pode tentar. Agora, claro, não são integrais simples, né, essas que eu estou dizendo, assim, que você vai ter vários caminhos para tentar. mas as integrais mais baixas a gente consegue consertar a rapidez, digamos assim, gastar todos os caminhos que a gente possa tentar. Certo? Pronto. Então, ó, U, eu chamei de X ao quadrado, então, DU é igual a 2X DX. E o DV, é igual a X raiz de 1 menos X ao quadrado DX. O que implica, né, que V é igual a integral de X raiz de 1 menos X ao quadrado DX. Pronto. É a mudança que eu vou fazer, né, vou chamar R para ser o que está dentro da raiz, que é 1 menos X ao quadrado. Então, o DR, eu vou derivar isso aqui, né, derivado da constante até zero, derivado desse cara aqui é menos 2X DX. Tá? Beleza. Aí, eu vou aplicar lá, então, isso implica que V é igual Ah, de novo, né, ó, professor, não tenho menos 2 lá, não tenho menos 2 lá, não tenho mais, eu posso ir dividindo aqui, ou seja, fica DR sobre menos 2 igual a X DX. Tá? Aí, X DX eu tenho lá, então, vou substituir por DR sobre menos 2. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de R vezes DR sobre menos 2. Esse cara está aqui. Esse menos 1,5 é uma constante, eu tiro da integral, então, fica menos 1,5 vezes a integral de R elevado a 1,5 BR. Tá? Mas essa integral aqui a gente já fez, né, na aula de hoje. Vou fazer ela um pouquinho mais rápido, até para economizar espaço. Aqui vai ficar menos 1,5 vezes R. Aí, eu vou somar 1, né, no numerador, no denominador, né, então, 1,5 mais 1 sobre 1,5 mais 1. Então, esse aqui dá menos 1,5 vezes aqui é 2 sobre 2, então, vai ficar 3,5, né, ó, vai ficar R elevado a 3,5. Aí, usa o que eu falei, né, então, esse cara aqui vai me gerar o inverso. 2,3. Então, V é igual a menos esse 2. Simplifico com esse 2, então, menos R elevado a 3,5 sobre 3. Voltando para a variável original, ó, então, vai ficar menos 1 menos x quadrado elevado a 3,5 sobre 3. tá bom? Pronto, aí eu aplico a integração de 4, ou seja, a integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V dU. Então, aplicando isso aqui, né, eu vou ficar que I é igual 1 vezes V o é x quadrado vezes V, que é isso aqui que eu achei. Então, tá, olha, menos 1 menos x ao quadrado 3,5 sobre 3 menos a integral de V dU menos 1 menos x ao quadrado sobre 3,5 sobre 3 vezes o dU que é 2x dX. Tá? Então, isso aqui vai ficar mais por menos menos, né, então vai ficar menos x ao quadrado e multiplica 1 menos x ao quadrado 3,5 sobre 3. Aí, aqui eu faço, né, menos por menos dá mais e, ó, esse 3 e esse 2 são constantes, certo? dois terços, é uma constante, eu vou tirar da integral. Então, mais dois terços e aí sobrou pra gente x menos x ao quadrado elevado a 3,5 dx. Tá? Pronto. Como é que a gente resolve essa integral? e aí, como é que a gente resolve? Vai fazer substituição de novo? E substituição de novo. Não se importa com essa potência que tá aparecendo aqui fora, não. Isso aqui é uma raiz, certo? O que importa, ó, é que o que eu tenho aqui dentro tem grau 2 e o que eu tenho fora tem grau 1. É justamente a situação ideal pra substituição, porque quando eu derivar esse cara vai cair um grau. Então, vai aparecer aqui fora. Tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo aqui separado. Vou chamar esse aqui de x, ó. Então, vou chamar. Vou deixar a constante lá parada, tá? 1 menos x ao quadrado elevado a 3,6 de x. Então, eu vou chamar o pra ser aquilo que eu falei pra vocês, né? Veja, aqui eu já apliquei a integração por passo, não foi? Eu já apliquei, ó. Então, não tem mais. É uma nova mudança agora. É por isso que eu posso usar a variável u de novo. Porque agora não tem mais confusão. Não tem como ter confusão, né? Eu já tô num outro passo. eu já apliquei essa mudança inicial aqui que a gente propôs pra integração por passo. Então, u é 1 menos x quadrado du vai ser a derivada disso que é menos 2x dx, né? De novo, aqui só tem x dx, então eu passo esse menos 2 dividido. então vai ficar du sobre menos 2 igual a x dx. Então, j é igual a integral de u elevado a 3 meios du sobre menos 2. Esse menos 2 eu vou tirar da integral vai ficar integral de u elevado a 3 meios du. Mas aqui é a integral da potência, né? A gente pode fazer. Então, vai ficar menos 1 meio vezes u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. novamente, né? 1 é 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar igual a menos 1 meio vezes u elevado. Quando eu colocar 1 igual a 2 sobre 2, então vai ficar 3 mais 2, né? No numerador. Então, vai ficar 5 sobre 2. E aí, como eu falei, né? O que vai aparecer do denominador, a contribuição é 2 sobre 5. Sempre o inverso do que está no expoente. E agora eu volto para a variável original. Então, isso aqui vai dar igual a menos. Esse 2 simplifica aqui. Então, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado elevado a 5 meios sobre 5. Aí, só não esquecer, quando eu jogar aqui, como essa foi a outra integral, eu tenho que somar a constante. Então, daí, i é igual a menos x ao quadrado 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 e também, cuidado para não esquecer a constante, né? Então, vamos fazer com calma aqui. 2 terços vezes menos menos 1 menos x ao quadrado sobre 5 elevado a 5 meios mais uma constante. O último passo, né? Só para a gente multiplicar essas constantes aqui. Menos x ao quadrado 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 mais por menos dá menos 3 vezes 5 15, né? Então, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado 5 meios mais uma constante. Tá? é uma questão bem interessante, né? A gente aplica integração por passo, depois aplica substituição, mas assim, o que eu achei mais interessante nela é porque nesse início você tem que fazer já uma certa mudança para você conseguir resolver a questão. Vocês têm alguma dúvida nessa? Não, professor, o senhor deixou bem explicadinho. Pronto, eu vou até deixar para vocês aqui, a pessoa que mandou para mim essa questão, ela até já me mandou outra, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Deixa eu colocar aqui para vocês, aí vocês podem essa integral aqui, x à quinta exponencial de x ao quadrado de x. Tá? Aí vocês, vou deixar como exercício para vocês fazerem, a ideia é exatamente igual a essa anterior. Certo? Por quê? eu não posso chamar esse cara de u porque a gente não consegue integrar exponencial de x ao quadrado. Tá? Mas se tiver um carinho aqui para auxiliar a gente, ou seja, se eu quebrar esse x à quinta em x à quarta vezes x, tá? A ideia é a mesma. Por isso que eu falo, quando a gente vai exercitando, a gente começa a ir enxergando, quando a gente vê outra questão, a gente já vê rapidamente como fazer. aí esse cara aqui, ó, a gente consegue integrá-lo usando substituição. E esse aqui a gente chama de u, né? Para poder derivar a potência e ficar ainda. Pode até ser que você tenha que repetir esse mesmo cálculo na integral que está aparecendo, né? Vai dar, talvez dê um pouquinho mais de trabalho do que essa. Mais cálculo, né? Mas a ideia é a mesma. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.